Olá, queridas! Oi! Amores, tudo bem? Oi, Raquel Rocha! Todo mundo chegando. Gente, preparei uma aula maravilhosa pra vocês, tá? Como vocês já sabem, preparar a pele, que é uma coisa que a gente faz muito, 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 hoje eu preparei uma aula de olho, assim, uma coisa super elaborada, tá? Desculpem o atraso. Cinco pra sete eu estava entrando ao vivo. Gente, vocês não têm noção de quantas alunas... Pena que eu tô com o computador desligado, eu queria mostrar pra vocês quantas alunas tem no curso e quantas mandaram solicitação aqui no Instagram em cima da hora, tá? A última turma de automaquiagem tem 1.400 alunas, tá? 1.400 alunas. Agora que elas começaram a mandar a solicitação... Mas vamos lá. Estou de pele pronta, tá? Então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos fazer um olho bem escuro, bem elaborado, tá? Com preto e tudo mais. Por quê? A gente tem feito muito olho básico, né? Olho básico, em torno de marrom e Paraná, Paraná. Eu tenho visto bastantes fotos que vocês me marcam e nos grupos. E a maioria de vocês já está se maquiando super bem pro dia a dia. Então, a gente já tem que começar a partir para níveis maiores, né? Por isso que eu pensei em começar com a pele pronta, que é uma coisa que vocês já sabem fazer, porque além de fazer no curso, eu faço constantemente, né? Nas redes sociais, nos stories. Então, eu falei, não. Hoje eu vou caprichar num conteúdo um pouco mais profissional, porque senão a gente vai ficar sempre no básico, né? Vamos lá. Pele pronta. Vamos preparar a pálpebra para receber a maquiagem. Tem várias maneiras de você preparar a pálpebra para receber a maquiagem. Você pode fazer isso com corretivo de olheiras. Você pode fazer isso com fixador de sombras, tá? É muito, mas muito, mas muito pessoal, tá? A partir do resultado que você conseguir satisfatório, você pode escolher um produto que seja pra você, tá? Vou mostrar aqui. Vou passar um pouquinho. De fixador na pálpebra móvel, tá? Só na pálpebra móvel, tá? Relembrando que eu não gosto de passar fixador na pálpebra aqui em cima, sabe? Porque quando você passa só na pálpebra móvel, tá? A sombra, ela fica bem grudada. Quando você sobe acima da pálpebra móvel, tem um problema. Depois, pra esfumar, gente, é super difícil. Anice Fátima, oi, querida. Amores, vou falar uma coisa pra vocês, viu? Tava falando pra quem entrou agora. Na última turma, nas outras eu não lembro, mas eu vi ali na última turma, né? Só na última turma do curso do Divo tem 1.404 pessoas. Eu mandei e-mail avisando que ia começar a fazer as aulas privadas nesse Instagram aqui. 5 minutos antes das 7, todo mundo começou a adicionar no Instagram. Oi, Kathleen Ribeiro. Amores, vamos lá. Apliquei o fixador na pálpebra móvel, tá? Cara em cima do grupo 47. Esse grupo é calçador, viu? Vocês viram a paleta nova que eu vou lançar? Olha que linda. Sim. O que que acontece? Na maquiagem, a gente tem as cores que são o diferencial e tem as cores que são base, tá? Por exemplo, essa cor aqui é uma cor base. Pra qualquer maquiagem que você quiser fazer, você pode utilizar essa cor que ela vai ficar maravilhosa, ó. Vou aplicar na pálpebra móvel e depositar. Eu quero que vocês vejam que a aplicação não precisa ser perfeita, ó. Olha como ela fica, né? Um pouco manchadinha, enfim. Não fica perfeita. Porque nessa hora a gente não precisa se preocupar com o acabamento. O acabamento vem depois, tá? Muitas pessoas se preocupam com o acabamento logo no início da maquiagem. Aí o que que acontece? Demora muito mais tempo, sendo que o acabamento é o último que a gente vai fazer. É tipo quando você faz um bolo, sabe? Você faz a base do bolo, bem feita, e depois você se preocupa em decorar o bolo, não é? Não é assim que você faz bolo? Eu não sei fazer bolo, mas acredito que seja assim, ó. Então passei a sombra aonde eu quero aplicar. Na pálpebra móvel e na pálpebra inferior, tá? Sempre só depositando depois que a gente fala em esfumado. Aí sim, eu venho com um pincelzinho fofo e limpinho e começo a esfumar tirando a marcação. Então o ideal, os meus cachorros, gente, o ideal é primeiro tirar a marcação pra depois pegar mais da sombra na paleta, tá? Não! Ó, agora eu posso pegar mais um pouquinho dessa sombra. Aí ficou tão linda essa paleta, né? Agora eu vou pegar mais um pouquinho dessa sombra e começar a trazer, tá? Mão leve, gente. Ideal, mãozinha leve. Divo, você ensina a maquiar e eu te ensino a fazer bolo. Pois é, eu quero aprender... Gente, eu preciso aprender a fazer bolo. Eu preciso, não aceito que eu tenha forno e nunca eu sei. Nunca eu sei o forno. Nunca. Nunca eu sei forno, acredita? Não é possível. Ó. Tira a marcação, olha só. Sim? Olha como fica fácil. Assim, gente, quando a sombra é boa, é complicado isso. Quando a sombra é de qualidade, você faz qualquer movimento. Vou mostrar pra vocês. Vocês fazem qualquer movimento aqui, ó. Amor, eu tava comendo miojo. Na verdade, eu fiquei com vergonha. E eu coloquei miojo numa taça. Isso aqui é miojo. Dá pra ver? Fiz um miojo. Aí eu tava bebendo uma taça pra vocês acharem que era um suco, sei lá, um suco detox. Mas era miojo mesmo. Porque eu falei, aí não vou ficar entrando no grupo das minhas caríssimas comendo miojo, né, amor? É o meu marketing, né? Eu sou fino. Amores, olha como fica fácil tirar a marcação. É muito fácil. Sério, gente, eu tava comendo miojo. Ai, tava tão quente. Nossa, tava tão quente queimou a minha língua. Gente, às vezes o miojo esquenta, né? Queima a língua. Ó, pronto. Olha que fácil. Você deposita a sombra e só depois que você esfuma com um pincelzinho fofinho, sem nada. E aí você vai corrigindo, né, os pequenos erros. Ó. Escolham uma cor. Vocês querem esse branco aqui? Esse branco vai ficar lindo. Escolham uma cor. Eu mesmo escolhi, né? Escolham uma cor. Já escolhi. Ó. Com o dedinho, igual sempre. Adoro o seu dedinho. Sim. Primeiro deposita. E depois esfuma. Depositei, tá? Sim. Esse passo a passo é pra tudo. Primeiro deposita. E depois esfuma. Olha só. Como fica bonito. Ó. Depositou, tá feio. Depositado. Aí você vai com o pincelzinho limpo, sem nada. E esfuma. Olha como melhora. Sim. E agora, eu vou fazer acabamento com sombra preta. Sombra preta da mesma paleta. Esse pretinho fosco. Ó. Vou trabalhar um pouquinho aqui no cantinho do olho. Só no cantinho externo de baixo e depois no cantinho superior com um pincelzinho fofinho. Ó. Ele tá manchado de rosa, tá? Mas não tem sombra rosa, não. Ó. Aplica bem devagar, tá? Só aplica. Depois a gente esfuma, tá? Gente, esse passo a passo, ele é fundamental pra todas as maquiagens. Primeiro... Não. Primeiro você deposita. E depois esfuma. Gente, eles ficam o dia inteiro calados. É só eu entrar ao vivo que eles começam a... Sei lá. Parece que eles sabem. Ó. Pincel limpo, sem nada. Agora eu vou começar a tirar a marcação. Olha só. Tira a marcação. Aí o que que acontece? A gente fez uma base anterior com sombra marrom. Então ele vai se misturando. E sempre... Por isso que eu falo assim. O acabamento, gente, é no final. Agora eu consigo ter uma noção de que falta o marrom, por exemplo. Então eu vou lá depois acrescentar o marrom. Como fazer make pra usar com máscara? Ai, gente. Eu não maquiaria essa região, né? Essa paleta aqui é nova, mas eu não lancei ainda. Vocês viram? Mostrei nos stories. Ó. Gente, a nova não lancei ainda, tá? Essa paleta é a nova, mas eu não lancei ainda. A única coisa que eu lancei foi a... A única coisa que eu lancei hoje... Que lancei não, né? Eu já tinha visto... Não! Foi a pomada de sobrancelhas. Ó. Aí eu vou com o marrom de novo. E aí a gente vai trabalhando, tá? Tem que tirar bem a marcação. Ele tá bem marcado, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer um olho como se fosse arredondado. Fundo, né? Pálpebra, gorginha. E o outro como se fosse um olho normal, tá? Vou maquiar esse olho aqui, então. Como se fosse um olho normal. Ou fundo, tá? Você pode trabalhar bem o canto externo da maquiagem. E puxar pra fora, ó. Sempre trocando de pincel, né? Já quando se trata de um olho arredondado... Você não precisa puxar tanto pra fora. Você marca mais essa região do côncavo, ó. Então, pra quem tem pálpebra e gorginha, pode fazer isso aqui. Deixar a maquiagem um pouco mais marcada no côncavo. O que que acontece? No contraste com o clarinho, abre o olho, ó. Olha a diferença. Esse olho aqui tá bem aberto. E esse aqui tá mais puxado. Dá pra ver? Gente, mas nem... Os... Aqui, entre nós, os... Os meus produtos, eu... Geralmente, as marcas, a cada lançamento, encarece os produtos. Eu, a cada lançamento, boto mais barato? Não dá pra reclamar do preço. Se bem que a paleta... É que a paleta ouro de Ofi foi uma coleção limitada, né, gente? Aí é isso. Ó, vou retocar o marronzinho aqui. Ó que bonitinho que fica. Ai, fica tão lindo, ó. As não e as adoram uma maquiagem assim. Ó. Acabamento, amores. Eu gosto de dar continuidade sempre na pálpebra inferior. Então, assim, qual que é a referência que eu tenho? É essa pálpebra aqui, ó. A pálpebra inferior que sobe e vai pra cima. E do outro lado... Vamos fazer a mesma coisa, só que vamos deixar o olho mais arredondadinho e mais marcado, tá? Ó. Passei o preto. Aí eu vou com o piso assim, um limpo, sem nada. E começo a tirar a marcação. Eu tenho a ouro de Ofir e Amo. A Thelma falou. Gente, se vocês conhecem outras alunas do curso do Divo, fala pra elas que a gente tem Instagram privado. Porque não é possível que tem mais de 5 mil alunas no total e só tem 200 no grupo. Não é possível, cara. Não é possível. Gente, no Telegram tem 10 mil pessoas. Não é possível. Eu não aceito. Quer dizer, é melhor porque fica mais exclusivo, né? Só pra gente. Né? Eu consigo até ler todos os comentários. Tô lendo tudo, tá? Dá pra ver a diferença quando você trabalha um olhozinho mais arredondado, marca mais o côncavo. E quando você trabalha mais ele na horizontal. Sim? Vou esticar um pouquinho aqui, ó. Vocês já perceberam como sempre eu utilizo dois pincéis pra esfumar um limpo e outro com sombra. E ainda, depois eu sempre uso o maior pra dar acabamento e puxar pra fora, ó. Dá uma puxadinha aqui pra fora e já sobe com a sombra. Delinador, tá? Vocês querem que eu mostre pra vocês como fazer delineador em pálpebra gordinha ou caidinha? Vou mostrar, tá? Numa pálpebra normal, que seria essa aqui, você não tem problemas com o delineador, tá? Então, numa pálpebra normal, você vai começar o delineador. Faz uma linha reta, tá? E depois, triângulo. Como se fosse o V, dá pra ver. Preenche depois. Ó. Aí vai preenchendo. Geralmente, eu faço primeiro o rabinho, amores. E depois eu contorno por cima do meu cílio natural. E junta, ó. Dá pra ver, ó. E agora, essa aqui é a parte mais complicada, tá? É aqui dentro. Deixa eu mostrar, ó. 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 Pra mim, o segredo é fazer o delineador de olhos abertos. Agora, o que que eu faço? Igual o resto da maquiagem. Qual caneta é essa? É da Kate Von D. Tattoo... Tattoo Liner. Ó. Aí, o que que você pode fazer? Engrossar. Por exemplo, aqui, ó. Sim. Assim, é bem minucioso, tá, gente? O que eu não indico é vocês engrossarem muito o delineador, tá? Principalmente nesse aqui canto interno, porque o olho fica pesado. O olho fica muito pesado, tá? E assim, o delineador, ele nunca vai ficar assim, feito na régua, ó. Aí, ele tá bonito, por exemplo, mas se vocês olham aqui um pouquinho, tem uma barriguinha ali. Normal, né? Porque a nossa pálpebra, ela é assim, ó. Ela é uma barriguinha, entendeu? Então, você não consegue fazer uma linha reta numa barriguinha. Para a pálpebra, a gorginha, eu vou dar a seguinte dica, tá? Você vai fazer isso aqui. Aí, deixa eu trabalhar um pouquinho mais o... Esfumando que ficou palburinho, né? Não ficou ainda bem, ó. Nossa, eu vou apagar a marcação um pouquinho mais, isso. Mais ou menos assim. Ó. É, ficou bonito, né? Eu tô acostumado a alçar o gatinho, tá, gente? Então, meio que... Ó. Pálpebra a gorginha. Se você tiver a pálpebra a gorginha, presta muita atenção no que eu vou falar, tá? Geralmente, quem tem pálpebra a gordinha, tem uma preguinha que vem de dentro e vem até o final do olho, tá? Você vai ter... Ó, tá vendo essa preguinha aqui, ó? Fica tipo assim, né? Você vai passar o rabinho, o rabinho do delineador por baixo dessa preguinha, tá? E você vai fazer só o rabinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vamos supor que a minha preguinha, ela acaba ali, onde eu mostrei pra vocês, tá? Você vai fazer assim, ó. Ó, fez o triângulo, preenche. Geralmente, quem tem a pálpebra a gorginha, quando faz o delineador no olho todo, parece que o olho fechou. Então, qual que é a dica? Você vai fazer o gatinho e, possivelmente, você coloque cílios postiços por cima do gatinho. Então, faz só o rabinho. Acredito no que eu tô falando, tá? Se vocês confiarem em mim, vocês vão adorar o final da maquiagem, tá? Colocou. Fez o rabinho, tá? Deixa ele assim, fica lindo. E depois... Quando você colar o cílio, o que que vai acontecer? O cílio postiço, gente, a borda do cílio postiço é pretinha. E ela é fininha, como se fosse um delineador. Então, você não precisa fazer o delineador, porque a própria borda já vai estar contornando o teu olho. Entendeu? E você vai estar evitando de fazer um delineador líquido, por exemplo, que acaba manchando. Geralmente, quem tem pálpebra gordinha tem essa dificuldade, porque o que que acontece? Na hora de piscar, dá uma carimbada, né? E a pálpebra começa a manchar com o delineador na pelicinha que está sobrando, sim? Então, o que que eu vou mostrar pra vocês? Tá vendo que eu não fiz o delineador no olho todo, né? Eu não fiz o delineador no olho todo, mas eu vou colar o cílio postiço. Olha como parece que eu fiz o delinhado. O cílio postiço, a raiz do cílio, contorna o meu olho. Ó, se não parece que fez, parece que fez o delineador. E aí você evita que a maquiagem manche, que a cola de cílios manche o seu olho. Entendeu? É praticidade, gente. Eu estou aqui para facilitar pra vocês a maquiagem, tá? Não é obrigação fazer delineador nos olhos, tá? Não é obrigação. E o delineador, ele tem a função de contornar. Só que se você está contornando com o cílio postiço, que tem a... A raiz dele escura, não tem necessidade de você fazer esse traço de novo, sabe? E às vezes acabar tendo problemas com a maquiagem, né? Porque pode manchar. Acaba acontecendo que mancha muito, ó. E assim, um delineador tão fininho assim com a caneta é muito difícil de fazer. Ó, parece que eu estou de delineador, tá vendo? Parece que eu estou de delineador e cílios. Numa pálpebra mais gordinha... Numa pálpebra mais gordinha... Mais normal... Tudo bem. Ó. Qual o cílio que é melhor, tá? Eu evito comprar aqueles cílios que tem a borda de silicone, porque é super difícil de colar, né? Cílio postiço de... Cílio postiço de borda de silicone, gente, é super difícil de colar, porque ele fica mole. Quando você pega esses cílios assim, às vezes mais baratinhos. Esse cílio aqui é da 25 de março. Esses cílios mais baratos, eles têm a borda durinha. Aí, o que que acontece? Eles têm um acabamento... Eles ficam mais fáceis de... De usar, né? Muito mais fácil de usar do que o cílio de silicone, porque o cílio de silicone fica entortando, entendeu? Ó. Aí, no máximo, você vai passar um rimocinho aqui pra juntar, né? Então, tirando o olhinho... Vocês conseguiram ver a diferença, sim, de esfumado de delineador ou não? Faz toda a diferença, viu? Passar um restinho de pó translúcido aqui pra selar. Então, é uma dica... Tatiane... Dona Tatiane, é uma dica bem prática. Assim, é praticidade, amores. Não dá, ó. Não dá, eu vejo-se que muitas pessoas se importam só com conhecimento, é... Sabe, conhecimento da história da maquiagem. Só que não tem como, porque pelo conhecimento dos cursos convencionais, a gente só poderia maquiar pessoas bonitas. Pessoas que não têm uma mancha na pele, pessoas que têm uma pálpebra perfeita, uma sobrancelha perfeita. Só que a maquiagem não é pra essas mulheres, a maquiagem é pra todo mundo, né? Então, assim, todo mundo tem que poder se maquiar e poder fazer o que ela quiser na maquiagem, entendeu? Só que tem que readaptar as técnicas para cada tipo de olho. É por isso que eu fiz esses dois olhos com técnicas, assim, a mesma cor, né? Mas o posicionamento das sombras de maneira diferente, pra vocês verem como muda muito. Muda muito. Ó, um olho sem delinador e outro com delinador. Eu gostei mais do que não tem um delinador, né? Achei mais bonito esse aqui, com... Com um delinador só no rabinho. Diferença de água termal pra bruma. Gente, o que que acontece? Esse negócio de água termal no mercado é bem chato, porque, assim, tem um monte de água termal no mercado, mas eles não fazem nada. É tipo, assim, uma água... Vou explicar pra vocês, assim, como você faz uma água termal, tá? É o que fabrico os meus produtos. Então, assim, uma água termal, você faz da seguinte maneira. Você pega água termal das termas, água suterrânea mineral, tá? A água termal da minha água termal, ela vem da França. A matéria-prima dela, tá? E ela é feita no Brasil. Só que, nesse meio tempo, né? Muitas pessoas se aderiram a lançar água termal. Só que, começaram a lançar, assim, água normal, uma água normal, com cheirinho, entendeu? E um brilhinho. Só que isso não é água termal. Isso aí é só pra você molhar o rosto, né? Pra você molhar a esponja, pra espalhar corretivo, mas não é nada assim de tratamento, né? A água termal, de verdade, vou dar um exemplo pra vocês. A água termal, que quem me acompanha há mais tempo sabe que eu já o sei muito, né? Caudalie, que é uma marca francesa. A água termal deles é uma água de tratamento. Sim. Então, assim, quando você desenvolve uma água termal, quando você vai comprar uma água termal, não compre essas águas termais, que é só água mineral com cheiro. Melhor usar a água da torneira, sabe? Eu uso a água mineral do filtro, que é a mesma coisa. Se você for comprar uma água termal, compra uma água termal que seja de tratamento. É uma água termal que tenha ativos, que vão cuidar da sua pele, que é a verdadeira função de uma água termal. Eu tenho um monte de água termal aqui, e tem uma, assim, que não tem nem cheiro, né? Que é, tipo assim, é uma água mesmo da torneira, assim, uma coisa, tipo, absurdo. Tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Porque tem as marcas que a gente consome, que elas têm pesquisa, fazem pesquisa, desenvolvem produtos para resolver problemas, tá? Clinique, adoro Clinique. Chiseido. Codali. Nacional. Tem a Adicos. A Adicos é muito boa. Tem a... Como que é o nome? Aragon, que é muito boa. Assim, não vou falar da minha, porque eu não quero que vocês pensem que eu estou falando mal de marcas nacionais. Não. Eu estou falando que temos marcas nacionais que se preocupam com a qualidade e a funcionalidade do produto. E tem outras que lançam produtos, mas que não tem função nenhuma. Você consegue entender? Então, assim, tem a Adicos, que eu amo. Adicos é maravilhoso para produto de pele. E tem uma outra, a Anapégova, acho que é, que acho que também é boazinha. Mas tem outras, assim, esses dias. Por exemplo, eu tenho... Sabe a Vichy? Vichy e a Vene, eles têm água termal. Eu tenho, né, uma que vem em spray, porque eu queria lançar em spray. Gente, assim, é uma água... Uma água normal, assim, tipo de... Água normal, normal. De filtro. Enfim. Mas a água termal em si, voltando ao assunto, para quem perguntou, água termal de verdade, ela serve para tratar a pele. Então, por exemplo, a minha água termal, ela equilibra o pH natural da pele, que isso é muito importante. O que é o pH natural da pele? O que faz que a pele, quando desequilibrado, ela seja oleosa ou seca? Então, dependendo do desequilíbrio do pH, a sua pele vai estar seca ou oleosa. Quando você usa produtos para equilibrar o pH natural da pele, tipo uma água termal que equilibra o pH natural da pele, isso não acontece. O que mais? A minha base, a minha base glow, ela tem vitamina E. O que faz a vitamina E? Cuida da pele? Sim, por quê? Quando a gente passa a base, às vezes a gente passa a base e depois na hora de tirar fica meio irritado, né, por conta dos ativos do cosmético. Então, assim, a base é bom ter vitamina E, né, para não ser só um reboquinho a mais, enfim. Então, assim, a água termal, ela equilibra o pH natural da pele, ela pode ser anti-oleosidade, ela pode ter ativos por sol. Tem água termal que tem proteção solar. E assim vai, entendeu? Quando vocês forem comprar uma água termal, procurem que ela seja uma água de tratamento. Mas a função da bruma e da água termal são iguais? Ou fica... não. Então, a bruma é só um cheirinho. A bruma é só um cheirinho, ela não tem função. Só se ela tiver vitamina E. Talvez ela tenha vitamina E, né, que é normal nos produtos de pele. Algumas marcas colocarem vitamina E. Mas se não é um cheirinho, é um cheirinho bonito, né? Porque ela é bonita, ela tem um cheirinho gostoso, tem um brilhinho. Mas não tem uma função de tratamento, né? É diferente da água termal. Ficaram... gostaram desse olho? Ah, deixa eu mostrar para vocês. Lembram da pomada de sobrancelhas da minha coleção? Já está no site, tá? Já está na loja do Divo. Olha que... gente, essa pomada de sobrancelha, vocês vão ter noção. Deixa eu explicar para vocês. Pomada de sobrancelhas é o seguinte. Quando a gente passa lápis, não sei se já aconteceu com vocês, o lápis entope a raiz do pelo e ele começa a cair e dá falhas. Vocês já sentiram isso? Que o pelo da sobrancelha cai quando vocês usam lápis? E a sombra, como ela é pó, dependendo se você estiver transpirando, se estiver quente, você passou a mão, já era, né? Dá uma borrada. E também ela não tem cobertura, né? A sombra na sobrancelha não tem cobertura. Por isso que eu desenvolvi pomada para sobrancelhas. A pomada para sobrancelhas da minha coleção, que já está na loja, que ela tem cobertura total, ó. Ela cobre 100% as falhas de detalhe. Como esse negócio de escolher a cor que serve para mim, né? É muito complexo, muito complexo, complexo. Eu desenvolvi uma cor universal, tá? Uma camada é suficiente para pelo claro de sobrancelha. Duas camadas para pelo de sobrancelha médio. E três camadas para pelo de sobrancelha escuro. Gente, depois que ela secou, não sai com nada, tá? Maravilhosa. E tem um detalhe. Eu acabei de perder meu... Perdi meu pincelzinho, mas assim, como ela é uma baixinha, ela tem fixador. Então, quando você penteia, os fios ficam bem alinhadinhos. Porque geralmente com a sombra você penteia, mas depois eles voltam para o lugar, né? Ela tem fixador de pelo também. Maravilhoso. E tem muita diferença entre usar bruma ou água termal para finalizar a maquiagem e dar mais durabilidade? Tem. A bruma, o que a bruma vai fazer? Ela vai... Por exemplo, você fez uma maquiagem, utilizou pó, pó banana, né? E a sua pele ficou um pouco ressecada por conta da quantidade de pó. Então, essa bruma, ela vai devolver a hidratação à pele que faz com que a capa ficando ressecada. Já a água termal vai fazer que a maquiagem dure mais, vai devolver também a hidratação da pele. Ela vai... Dependendo da água termal, ela tem fixador de maquiagem, a minha tem fixador de maquiagem. Qual outra que tem fixador de maquiagem? A da Huda Beauty tem fixador de maquiagem. Então, é isso. Mas, assim, é bom... Você testar, sabe? Porque, às vezes, a sua pele não precisa fixador de maquiagem, né? Porque a sua pele segura bem a maquiagem. Mas... Se você quiser uma água termal que fixa a maquiagem, eu não indico muito essas brumas. Elas têm cheirinho, né? Já me falaram pra eu fabricar, só que eu adoro fabricar produtinhos que têm tratamento. Eu gosto de fabricar, gente, produtos que são de tratamento também, porque o produto por produto a gente já tem no mercado. Tem muito bons, né? No qual batom que eu vou usar. Tem muitos produtos bons no mercado, né? Mas de tratamento... Não tem tantos, né? Dica para a pálpebra caída é marcar bem o côncavo. Isso. Na verdade, sim. A dica para a pálpebra caída, Cláudia, é você deixar a sombra um pouquinho mais marcada. Pincel chanfrado, né? Para a sobrancelha, sim, meu amor. Para a sobrancelha é o pincel chanfrado. Gente, super dica para quem gosta de sobrancelhas. O pincel chanfrado... Evita esses pincéis muito pequenininhos. Olha só que grande que é esse aqui, ó. Ele é do tamanho do dedo, tá? Meu dedo é grandinho, ó. Ele é da largura do dedo. Por quê? O pincel chanfrado, quando é muito pequeno, ele fica rabiscando. Já o pincel, quando é maior, ele faz um traço mais limpo para a maquiagem. Amores batom. Passar batom Valesca. Vocês já fizeram aula de batom do curso do Divo? Seus produtos, a vitamina e o ácido tudo pode usar antes da maquiagem ou só para tratamento. E pode usar em cima do... Oi, Valdilene. Ó, sobe a vitamina C. Os maquiadores daqui de São Paulo, desses salões de rico, eles usam muita vitamina C antes da maquiagem. É que assim, você promove uma experiência também, né, gente? Quando você usa a vitamina C, você acaba promovendo uma... Ai, tô testando os filtros, não. Eu não quero, não. Quando você usa a vitamina C na maquiagem, você promove uma experiência com o cliente, né? Mas o que eu posso dizer? Eu usaria a vitamina C que não tem pele oleosa. Se eu receber uma cliente para maquiar que tem a pele oleosa, esse batom é lindo. Batom Valesca. Tem anos que eu não uso, né? Deixa eu mostrar uma coisa bem importante dos meus pincéis do... Comprei o Júri ali... Não, eu sou viciado. Vocês viram que eu só uso batom Júri, né, gente? Pelo amor de Deus. Ninguém tira aquele batom da minha boca. Ó, deixa eu mostrar uma coisa super importante para vocês. Vocês conseguem ver aqui, ó. Pera aí. Aqui. Que ele tem a ponta e ele tem esse... Esse degradêzinho ali e a ponta, né? O degradê, ó... O degradê, ele é para preencher. Ó, preenche. E a ponta é para contornar. Quando você quiser contornar como se fosse um lápis... Ó, contorna. Quando você quiser preencher, vira a tampa, tá? Ó, contorno. Contorno da boca. Preenche o lábio, tá? Eu esqueci de falar. O cheiro dos produtos é maravilhoso. Não sabia disso. É, então. Por isso que eu não uso lápis. Porque eu uso o batom para contornar. Na verdade, o que que acontece? Os batons hoje são todos efeitos mate, né, gente? Então, quando o batom é efeito mate, ele tem uma cobertura igual a de um lápis, né? Igual a textura também é muito parecida com a de um lápis. Ah, não. Batom com pincel, Laura. Nem pensar. Batom com pincel. Nem quando eu trabalhava em salão. Odeio pincel. Olha. Batom com pincel. Se você for usar... Vou te mostrar um pincel. Pera aí. Tá? Mas pera aí. Não vai embora. Batom com pincel. Ai, achei meu anel. Batom com pincel. Deixa eu ver se eu acho. Tipo, não. Não achei. Sabe o pincel de corretivo? Que é tipo uma linguinha. Amei o curso. Não sabia me maquiar. Agora estou divando. Entrei só no final. Consigo ver a aula toda. Pode? Vou salvar. Batom com pincel, Laura. Você sabe qual pincel? Tem um pincel que ele parece uma linguinha de gato. Igual o da base, só que pequenininho. Ele é maravilhoso pra passar pincel. Pois é. Tem que lançar pincéis. É porque pincel é fábrica na China, né? Eu não quero. É um pouquinho torto. Aí se eu não delinear, evidencia essa diferença. É, então, não. Você pode... É que dá pra delinear com o próprio batom, né? Quando o batom é assim, de alta cobertura, dá pra delinear tranquilo, né? Amores, gostaram? Então, assim que eu lançar a paleta, eu vou avisar pra vocês, tá? Essa paletinha nova. Ela tem esses tons, ó, tão lindos. Tem branquinho, perolado, laranja, dourado. Tá bem bonita. O legal é que como são sombras de alta cobertura, ó, dá pra usar de iluminador também. Então, se você compra uma paleta dessa, você não precisa gastar com iluminador, ó. Tô usando a sombra. Ó. Isso aqui é a sombra de olhos, tá, gente? Economiza, né? Não. Não. China não, arrepia só de pensar. Então, eu não fabrico nada na China, não, gente. Nunca gostei. É porque o... A única coisa que eu compro da China, pra eu usar, é cílio postiço, né? Porque cílio postiço, eles fabricam muito. Mas, os que eu tinha na minha coleção não eram da China, tá? Eram da Indonésia. Mas cílio postiço, eles têm muito modelo, né? Eu também penso igual você, na verdade, assim. Não é por conta do coronavírus. Eu sempre, sempre dei muito valor à produção nacional. Sempre. Tudo da minha marca é feito no Brasil. 100% brasileiros. São ótimos produtos. Vocês conhecem. Nós temos ótimas indústrias de cosméticos. Vocês sabem que a Natura... A Natura é uma das empresas mais ricas do mundo, na área dos cosméticos. Ela comprou a Avon agora, né? Então... Eu sempre acreditei nos produtos do nosso país. Mas tem muitas pessoas que não acreditam, né? Tem muitas marcas, assim, marcas nacionais, que são fabricadas na China, mas que são nacionais. Amor, sua base é perfeita. Não me dou bem com base. Ela é bem fininha, né? O kit cuidados da pele voltou pra loja? Aquele que vem com um, dois, três. Eu sei em vários clientes. Elas amaram. Eu acho que ele voltou e já esgotou, viu? Eu adorei o selo de não testado em animais. Com seu doguinho no desenho. Ai, tu percebeu. É a minha filha, amor. Porra, a minha filha, ela é muito famosa. A minha filha é muito famosa. Acho que as indústrias brasileiras estão melhorando muito. Temos que apoiar, com certeza. Gente, é porque, assim, esse negócio de fabricar na China, pra mim, é coisa de pessoa que não quer qualidade. Na China não fabrica nada de qualidade. As maquiagens da China têm chumbo, têm cocô de rato, têm cocô animal, têm xixi, têm de tudo, têm de tudo. Têm bactérias, eles são porcos. Então, assim, tudo que eles fazem é sujo. Porque é da cultura deles. Eles não têm um hábito. Eu morei em Los Angeles três meses. E eu fiquei hospedado num albergue da escola, né? E o meu colega de quarto era chinê, gente. Eles são muito porcos. Ele não escovava os dentes, tinha tártaro, assim. Sabe? E a pessoa rica. Porque, assim, uma coisa é que você não tem dinheiro pra fazer as coisas. Ele era rico. Era rico, de família rica, os dentes podres, nojentos. Eles são assim. Mas, assim, eu sempre apoiai a produção nacional. Não é de hoje, então... Não é de hoje. Então, pra mim, não é nada novo. Mas eu concordo com vocês. Tem muitas marcas nacionais que fabricam na China. Tem que ficar de olho nisso. Muitas marcas nacionais que fabricam na China. Blogueiras. Tem várias blogueiras que fabricam tudo na China. Geralmente, as pessoas que durante a pandemia ficaram sem produto na loja, no estoque, é porque fabricam na China. Que daí atrasou tudo pra eles, né? Mas, enfim. Eu nunca quis centralizar nada na China. Ó, meu amor. Vai ficar bem a sua baby. Fica tranquila. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Gente, cachorro dá um susto, né? Os meus comeram samambaia um tempo atrás. Sabe que a samambaia é tóxica? Eu não sabia. Eles comeram samambaia. Meninas, vocês não têm noção. Não têm noção. Quase morri. A linha Young Fest. Pode usar duas na mesma noite? Então. Vou ser bem sincero pra vocês. Às vezes, tá? Eu, geralmente, uso um por dia, tá? Um dia a vitamina C, um dia o ácido hialurônico e um dia o complexo. Mas, esporadicamente, eu faço uma bomba de tratamento e coloco tudo. A minha pele. E durmo assim. No outro dia, eu acordo com a pele maravilhosa, gente. Eu coloco tudo de uma vez. Vai, vai. Vou colocar logo assim, né? Gente, vocês não têm noção. Eu acordo. Eu acordo com a pele maravilhosa. Só que não aconselho a fazer todos os dias, né? Porque a pele vicia também. Por isso que eu gosto de alternar. Então, assim. Eu uso a vitamina C, na verdade, cada cinco dias. E eu uso o ácido hialurônico e o complexo. Vou mudando. Eu amei o peeling. Até meu marido percebeu a diferença na pele. Não. Laura. Desculpa. Gente, é. O peeling é bom. O peeling é bom. Assim, graças a Deus. Os meus produtos de pele são muito bons. Todos, né? São muito bons. São muito bons. Eu gosto da água thermal. Adoro o mousse Bonjour Paris. Eu uso L durante o banho. Adoro o mousse Bonjour Paris. E o hidratante. O primer. Eu tô amando esse primer novo. Que é o Glow, né? Mas eu uso todos. O que mais? A máscara de argila. Eu uso às vezes. Minha sobrancelha é feita. Não tem quase nada de fios. Como e qual produto eu uso para delinear? Amor, se você usa pomada de sobrancelhas. Vai ficar maravilhoso. A pomada de sobrancelhas. Pra quem tem sobrancelha definitiva. É muito boa. Principalmente. Pra quem tem a sobrancelha esverdeada. Você não consegue neutralizar esse tom esverdeado com sombra. Mas com a pomada consegue. Ele também usa água thermal depois de fazer a barba. A água thermal é boa, né? Amores. É isso. Nosso encontro de hoje. Espero que tenham gostado. É, e me marquem. Gente, super importante. Me marquem sempre que vocês se maquiam. Pra eu ver. Só que eu só consigo ver se o perfil de vocês for aberto. Se o perfil de vocês for privado, não dá pra ver. Tentativa 3. Vai que agora você lê. Eu não vi. E a sua máscara de cílios. Foi aquela que você usou. E quando será lançada? Amor, tô com ela aqui. Tô com ela aqui. Vai ser lançada. Acredito que dia 20 do mês que vem. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção de como ficou esse rímel. Vocês não têm noção. Não têm noção. Eu estou assim. Eu estou, eu estou assim. Ficou incrível. Ficou incrível essa máscara de cílios de verdade. Amores, é isso. Ontem foi dar um... Não, a máscara de... Não. Eu tô vendo, gente. Pra colocar a máscara de cílios com frete grátis. Só que... Estou vendo, tá? Não prometo. Mas eu queria colocar ela com frete grátis. Porque muitas pessoas, às vezes, deixam de comprar produto por conta do frete. É, mas sei lá, pelo dia 20. Babi, já comprei curso, eu só aprendi nada mesmo. Você é top. Pior que é. Gente, quando eu era maquiador, quando eu trabalhava em salão, sabe? Eu fiz tanto curso e nunca aprendi nada, sabe? É horrível, né? A gente fazia um monte de curso de coloração, de mecha. E eu nunca aprendia nada. As pessoas não sabem. Eu não sei por que as pessoas que não sabem ensinar se colocam ali pra ministrar a aula. E você não aprende nada. Parece que a pessoa, ela tá falando outra língua. Ou não explica. É, então. Estou querendo colocar frete grátis no rímel. Mas não prometo nada. Inclusive, nem deveria ter falado. Amores, um beijo. Beijitos. Bom descanso. Eu também fiz outros cursos, mas só com você aprendi e aprendo. E ponho em prática. Prende, peraí que eu tô batendo uma foto. Matinho. É, então. Queria colocar frete grátis, né? Só que o... Coronadivo. Só que o frete grátis não é grátis. Nem eu que pago. Então, assim. Os produtos seus já vendem barato. E ainda, se colocar frete grátis... Tem que sobrar pra pagar nos funcionários, pelo menos, tá, gente? E a caixa e o papel bolha. Beijos. Adeus. Se cuidam, tá? Tô exausto. Tô com cara de cansado. Amor. Tô... Não tem noção, gente. Gente, ontem gravei, assim, nove horas seguidas e hoje eu gravei sete horas seguidas. Tô morta. Gente, trabalhei... Pode falar palavrão? Posso falar um palavrão? Vou dividir com vocês a minha... uma intimidade, tá? É uma coisa que eu falo na intimidade, mas nunca falei nas redes sociais. Pode. Tire as crianças de perto. Eu sempre falo assim... Ontem e hoje eu trabalhei igual puta com duas bucetas. Desse jeitinho, amor. Eu tô assim... Olha, vou te falar. Cansei. Amor. Cê não tem noção. O curso do Divo vai ter atualização incluindo os novos produtos. Querida, Caterine, meu amor, me dá uma trégua aí, pelo amor de Deus, tá? Ontem eu gravei um curso. Gravei, sei lá, quantos milhões de vídeos. É bota a maquiagem, tira a maquiagem, bota a maquiagem, tira a maquiagem, o meu olho arregaçado de botar e tirar a maquiagem. Entendeu? Gente, esse negócio de botar e tirar a maquiagem, o meu olho assado. Acho que assim, nem o cu com uma rola de 34 centímetros doi tanto quanto o olho quando você tira e bota a maquiagem, tira e bota a maquiagem, tira e bota a maquiagem, tira e bota a maquiagem. É assim, surreal. Quer ver? Quando eu... Sabe esse IGTV que eu faço pra vocês? Gente, quando eu gravo IGTV, eu gravo 15 em uma tarde. É, tira o cílio, bota o cílio, gente. A cola do cílio, quando eu tiro o cílio postiço, sai a minha pele junto. A minha pele sai junto, assim, o meu cílio natural sai junto. Aí o meu olho fica inchado desse tamanho. Babado. É. Amores. Adeus. Já ficou ali, né, uma gíria que eu uso na minha intimidade. Não gosto de falar palavrão, na verdade. Eu odeio palavrão, tá? Não gosto de falar palavrão. Mas, assim, esporadicamente eu falo duas coisas. Hoje eu trabalhei igual puta com duas bucetas. Ou, às vezes eu falo assim. Ah, hoje eu tô mais feliz que viado com dois cu. É uma coisa que eu falo, né? Tá feliz, tô igual viado com dois cu. Não é legal? Adeus. Chega de baixaria. Vou até já tirar o meu cílio postiço, né, amor? É uma expressão. São duas expressões que vocês podem usar na intimidade, né? Entre os amigos, a família de vocês. Vocês podem falar assim. Ai, tô feliz. Tô feliz igual viado com dois cu. É tendência. Beijo, gente. Adeus. Ó, tá faltando um minuto aqui, tá avisando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.